Olá, eu sou o Brogles, e amanhã eu vou comparecer ao show da turma do Brogles. Já fazia um tempo que eu tinha esse plano na minha mente, e hoje eu vou finalmente executá-lo no show de João Pessoa, no dia 19 de maio. Se vocês quiserem me ver ao vivo no palco, pregando uma peça aos meninos, comprem o ingresso agora.